Vamos com a ação da Polícia Federal, prende dois, aprende, na verdade não prendeu, apreendeu. Dois adolescentes tentando despachar drogas pelos correios. Eles estavam lá tentando despachar uma encomenda e a Polícia Federal, através da investigação, chegou nos dois adolescentes. Quem traz a informação é o nosso repórter Cleidson Silva, com imagens de Diego Rodrigues, na tela da Rema. A Polícia Federal apreendeu duas adolescentes com idade de 17 anos pelo crime de trapo de drogas na noite da última quinta-feira em Porto Velho. As informações que constam no boletim de ocorrência dão conta de que as adolescentes estavam com nove pacotes de maconha do tipo skunk, dentro de caixas. Elas tentavam despachar a encomenda dos correios da Avenida Costa e Silva, quando acabaram sendo flagradas. As adolescentes contaram que não sabiam qual seria o conteúdo existente na caixa e tinham sido contratadas por uma amiga, pelo valor de mil reais, para poder fazer a entrega. A dupla não informou a localização da suposta contratante. Diante das evidências de crime, o flagrante de trapo de drogas, as acusadas foram encaminhadas para a central de flagrantes, onde foi feito o registro da ocorrência e ficarão à disposição do delegado de plantão que deve tomar as devidas providências que o caso requer. Que situação, hein, gente? Lamentavelmente, duas menores, duas adolescentes, elas falaram para a autoridade policial que receberiam a quantia de um mil reais para poder entregar ali a encomenda através dos correios e não passou informações de quem teria empregado essa droga para elas. E agora, por ser menores de idade, não foram presas, elas foram conduzidas, apreendidas, juntamente com a droga, encaminhadas ao departamento de flagrantes. O delegado de plantão do departamento de flagrantes da cidade de Porto Velho, ouviu as duas adolescentes, deve ter encaminhado, provavelmente encaminhado aí, ao juizado da infância e da juventude. Está aí a polícia federal que apreendeu essas duas adolescentes tentando despachar drogas pelos correios, a droga do tipo skunk, a super maconha, aí a droga apreendida por policiais federais e as duas adolescentes apresentadas no departamento de flagrantes da cidade de Porto Velho. Informações, ocorrências policiais que você confere aqui no seu programa Rota Notícias.